Você sabe qual é o melhor alimento para o nosso melhor amigo? É a ração Quatre Supreme, que deixa seu amigo mais cheiroso, com pelo mais sedoso e brilhante, além de ser muito mais saboroso, porque é feito à base de arroz e frango. E se o seu amiguinho for filhote de raças pequenas e médias, a ração certa é Quatre Supreme Filhotes Raças Pequenas e Médias, que é um alimento super premium, com mais energia e tamanho de partícula próprio, para atender as características dos filhotes de raças pequenas e médias, fornecendo nutrição com superior padrão de qualidade e ingredientes especiais. E toda a linha Quatre Supreme você encontra aqui na Agropecuária Tupinambas.